O Cléber está aqui! Oi pessoal, viciada! Oi! Que bom! Você começa a reparar, no caso, os suportes que você está já aproveitando, já utilizados, no caso de pegar sua madeira, a primeira coisa que a gente quer ir de móvel, e olha que interessante os buracos de prelo que eu falei. Isso daqui, para a pintura que eu quero fazer, não me importo, acho que vai ter um diálogo com a imagem. Vivo! Bom, a gente tem a ideia de... Tá bom. É, é o seguinte, hoje o Ulisses acordou muito empolgado. Com o sol. Com o sol, com muito vento. Então, esse barulho todo é o vento. As árvores estão loucas. Bom, a ideia de hoje... A ideia de hoje... Fica aqui! Isso! Questões de luminosidade. A ideia de hoje é preparar suporte, e temos ali também um pequeno móvel, que foi doado pelo professor Vladimir Machado, que foi nosso professor. A gente vai fazer uma restauração no móvel também, pequena, no início pelo menos. Mas a questão do suporte é pensar em reaproveitar trabalhos antigos, sim. Trabalhos, pinturas antigas... Sim, é que... Sim, pinturas antigas... A gente precisa se apresentar? Não! Acho que vocês já sabem. Mas enfim, pinturas antigas a gente destrói, sim, porque faz parte do processo de criação, e do artista, do pintor saber o que gostaria de deixar ou não, né? Enfim... E essa reciclagem de pintura, que é o que eu pretendo fazer, né? É repreparar uma pintura para transformar num suporte que a Marta insistentemente pediu para ela pegar e ter um trabalho dela, ok? Beleza? Então, eu vou roubar um trabalho dele... De novo? Ressignificar esse trabalho, transformar num trabalho nosso. Isso. Tá. Como já fizemos uma outra vez, e deu super certo, porque afinal de contas a pintura foi para a Viena, né? É verdade, tem um trabalho que é meio a meio. É, que é meio a meio. Mas enfim, enquanto eu vou trabalhando, acho que a Marta vai explicar um pouco a história do suporte, que é sempre bom explicar. Isso. E a gente resolveu fazer essa live, assim, surpresa, porque eu vi o List montando tudo isso aqui. Ontem, o pessoal ficou pedindo, ah, ensina a gente a preparar suporte e tal. Falei, cara, eu vou gravar esse momento para poder dar, fazer uma introdução a esse assunto e depois quem chegar no nosso canal pode ver esse trechinho. Então vai ser pequeno, pequena essa gravação, vai ser curta, né? Uhum. Mas a gente vai poder mostrar para vocês algumas coisas que a gente está fazendo aqui, ao ar livre e tal. E é importante, né? Que isso seja ao ar livre. Com certeza. É, só umas explicações rápidas. O suporte para pintura que estamos preparando são todas elas madeira, né? Gostamos muito de pintar sobre madeira. É, deu uma excelente resposta para a pintura, diferente de tela. A tela, como eu costumo falar, é interessante por causa da textura, tudo. Mas ela tem uma coisa chata, porque se você, se ela está num chassi, eu particularmente não gosto muito, ela, assim que você dá a pincelada, ela meio que afunda e isso deixa, é bem sutil, mas deixa o processo um pouco diferente, né? É claro que você pode resolver esse problema esticando a tela sobre um suporte rígido, provisoriamente, um tapume de madeira, enfim, mas geralmente já está no chassi e isso me atrapalha um pouco. Bom, algumas particularidades então. Bom, esse suporte daqui eu vou transformar... Levanta ele. Esse suporte daqui eu vou transformar num pequeno retrato e... Era uma porta de um armário, provavelmente, não é? Na verdade... Ou era uma prateleira? É um pedaço de um móvel, certo? É um pedaço de uma prateleira. Não sei, tem inclusive... é um pedaço de alguma coisa, assim, de porta. Porque olha só, olha só esse índice aqui, olha. Parece que tinha uma outra prateleira aqui apoiada. É, mas como foi no momento em que peguei que tinha outras madeiras, inclusive de escrivaninha cortada, pode ser qualquer coisa, né? O importante é que é uma madeira bem antiga, nós estamos falando aí provavelmente de 30, 40 anos. Então, assim, o que ela tinha que trabalhar já trabalhou. Pegou também chuva no local. É, pegou chuva no local. O Kleber tá aqui. Ô, pessoal viciada. Oi. Que bom. Esse daí tá querendo aula, né? Foi pego de surpresa. Tá com gás todo, com super energia, né? Pra começar, assim que eu gosto. A gente também. É. A gente também tá fazendo de surpresa pra não desperdiçar uma oportunidade de preparação de suporte, que foi algo que vocês pediram ontem. E o Ulisses começou a fazer hoje. Quando acordei eu nem sabia que ia fazer isso, mas me deu aquela, né? Aquela vontade e resolvi dar uma pausa nos trabalhos da coordenação. Ontem foi um trabalho... Foi um dia bem complicado. Então hoje eu pensei, não, eu tenho que dar uma pausa, uma saúde mental. Ainda mais oficialmente estudo de férias, tá? Diz pra gente se o som tá bom, Kleber. Aproveita que você tá aí. É, porque tem muito vento. Porque aqui tá ventoso demais. Isso. Mas só uma explicação rápida... O Ruskin também. Legal. Só uma explicação rápida. Oi Ruskin. Porque eu quero começar a trabalhar e vai ser um barulho. A gente não sabe como é que isso vai repercutir aí. A Alessandra também tá. Olá. Nossa. É... Mas enfim. Essa madeira aqui, ela é mais antiga. Como eu tava falando, tem de três a quatro décadas. Ou seja, a madeira tá bem seca. De onde eu peguei... Era um local que inclusive ela tava pegando chuva. Então não sei se dá pra ver. Esse lado aqui, ele tava exposto a chuva. E esse não. Então o verniz tá mais preservado. Nossa, é mesmo. Bom, eu pensei muito em qual lado que eu vou pintar. Né? E resolvi ser exatamente esse. Aí vocês vão falar, ué, exatamente o lado que pegou chuva? Sim. Porque depois de tanto tempo e depois de tanto... Tanto intempérie, né? É... Se resistiu até a chuva. A madeira que tinha que trabalhar aqui, ela já trabalhou. Inclusive ela tá com umas fissuras aqui. Ah... Ou seja, se eu lixar... É... Se eu lixar, retirar o verniz... E depois na hora de preparar, passar uma massa acrílica com cuidado. Fazendo entranhar bem naquilo que já trincou. Eu acho que é muito difícil voltar a trabalhar. Sim. E ganha uma estabilidade, né? Sim. Exatamente, né? Ah... Diga. Não, lembrando que se isolar bem, dificilmente vai novamente pegar a umidade do ambiente. E com isso provocar novas rachaduras. É claro que tem mudança de temperatura que pode ocasionar, sim, um pequeno craquelê na pintura. Mas como é uma pintura que já estou prevendo, que tenha camadas mais grossas de tinta, eu não tô muito preocupado, não, com isso. Mas, afinal de contas, se por acaso futuramente rachar... Rachou! A gente tá fazendo nosso trabalho e depois, como a gente costuma falar, os restauradores, né? Se tiver alguma preocupação com isso, vão ter um trabalho também. É, só ia dizer algumas coisas. Quando o Ulisses escolheu essa madeira, ele já tem em mente o que ele vai pintar nela. Daqui a pouco eu explico o que a gente vai fazer com essa pintura que o Ulisses está gentilmente pisando aqui embaixo. Então, ele tem uma ideia já do que ele vai fazer aí. E ele vai fazer o retrato de um... O que a gente fala do Ulisses? É nosso amigo e nosso tio de estimação, né? Nosso tio Puxiço. Nosso tio Puxiço. E ele, gente, ele é professor lá da UFRJ. Ele trabalha na área de enfermagem. Ele tem formação em... Ai, ele vai matar gente, né? Porque... Em psiquiatria... Eu não gosto muito. É. Em psiquiatria. E ele... Ele é muito fotogênico. Ele parece um... Um daqueles caras dos anos... Parece não. Ele é um daqueles caras dos anos 70. Sabe? Que anda de moto. É roqueiro. Então... Caraca. Pink Floyd, Led Zeppelin na veia. Enfim. E o Ulisses tirou uma foto dele muito legal. Isso. Então, ele vai fazer... O Ulisses não costuma trabalhar retrato masculino, né? Vai ser o primeiro em anos que você vai fazer o Ulisses. Mas isso porque, assim... É uma outra coisa da... Ah, gente. Obrigada aí pela... 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 Pela resposta. Que o som tá bom. É... Tem uma particularidade. Eu acho que nem a Marta sabe disso. Segredo. Ih, lá vem. Tô brincando. Eu tô com vontade muito de soltar a pintura, deixar a fatura, que é a pincelada, né? Mais aparente. Ah... Tô gostando muito dos estudos que comecei a fazer sobre papel, né? Me deu esse gás, que é aquela pintura sem muita... Não vou dizer pretensão, mas sem muita preocupação de ficar extremamente acabado, tudo. E eu, como já falei, eu fico constantemente em crise com essa questão de deixar a pintura muito elaborada. É... Possibilita aquela pincelada mais... Você não se sente... Você... Você se sente mais à vontade, talvez, pra definir os planos? Sim. Eu acho que sim, né? Sim, sim. Tem uma dureza mesmo. Tem uma dureza... A... 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 Se você pegar um pintor que gosta de trabalhar com a estilização, não vai estar nem preocupado com isso. É verdade. E... Porque, é claro, não... 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 Não é uma... Uma questão... Mas enfim... O Picasso não pensou em suavidade quando retratou a figura feminina? Não, exatamente. Mas ao mesmo tempo... Saindo da série azul e da série rosa, claro. Mas mesmo assim, tem... Tem... Tem várias curvas, né? Você olhar o trabalho do Matisse, né? A quantidade de curvas que ele coloca na figura feminina, porque pede mesmo... É mesmo, essa foi uma boa bordagem. Mas é... É a linha... pede isso, do contorno feminino. E Kleber está pedindo os estudos do Valsir, é claro, né? Claro que a gente vai mostrar os estudos, mas vamos fazer o suporte? Tá. A respeito do estudo do Valsir, o que acontece? Não, depois você fala, vai para o suporte, eu quero ver você fazer. E de máscara, gente, por causa do Covid. A serragem, explicação rápida. Lixa, vou começar com uma lixa mais grossa e talvez... Qual é a gramatura, o grão dela? Acho que 60. Essa é 60. Isso. É para madeira, tá? Como já tem verniz envelhecido e a superfície está bastante sofrida, eu vou começar com essa e, dependendo do resultado, até vou deixar, tá? Não sei se deu para ver. E é legal a gente explicar, né? Que as lixas, elas têm diferença. Essa lixa, a gente chama de lixa d'água. E essa lixa é uma lixa para madeira. Essa aqui a gente pode molhar, então ela serve para gesso, serve para outros materiais. Até mesmo uma gramatura, uma gramatura, uma granulação, isso, claro. A granulação mais fina serve para polimento também, quando você bota a água nessa daqui. É por isso que ela é assim, ó, é azulzinha atrás, porque ela resiste à água. Essa aqui não, essa aqui você não pode deixar na umidade. Isso. Geralmente, tem umas que tem até uma película de tecido aqui, mas não é o caso dessa. Bom, eu vou lixar, começar com isso. Ah, como eu estava falando, esse suporte, não sei se deu para ver, tem até furo de prego. Para aquilo que eu quero, eu vou deixar, eu vou respeitar, eu acho que... A Samara está aí. Bom dia, Samara. Olá, Samara. É uma característica rústica do suporte, que eu acho que vai ter um diálogo com a pintura. Não vou ter a preocupação de eliminar os furos de prego, como já fiz isso em outros supostos também. Ou seja, tudo depende da poética que você está desenvolvendo e ter uma atenção a cada detalhe, né? Aquele que eu costumo falar, assim, cada passo, cada escolha do pintor, isso vai interferir no resultado final. E isso vai trazer uma simbologia, um significado, uma questão simbólica, particular para o trabalho. Eu estou enrolando, falando demais aqui. Vai lixar. Vou começar, mas não sabemos o barulho que vai ficar e a Marta vai ficar narrando que nem narrador de futebol. Acabei de acordar e já vejo o Lício consertando as coisas pela casa. É, gente. Fazemos de tudo. Fazemos de tudo. O ideal seria ter um pano entre a madeira aqui para proteger o deck. Mas como aqui a gente faz de tudo e nós mesmos nos invenissamos... É verdade. É isso aí que nós temos. Ah, outra coisa também. Seria interessante utilizar a luva, mas você tomando certo cuidado, como está fazendo viral, o suporte... Gente, só quando o trabalho é muito pesado, não é o caso, né? É, também não é o caso, mas... A máscara é importante, a máscara é importante por causa da poeira. Por causa das partículas da poeira e do Covid, mentira. Vai. Vamos ver se o esquilo gritalhão aparece, gente. É canela. Olha o cheiro. É, maravilhoso. Gente, está vindo um cheirinho de canela. Outra questão. Na hora de lixar, é bom intercalar várias direções. Eu gosto muito de começar com movimentos circulares. Isso. E depois, seguir o veio da madeira. Exatamente. E também, movimentos transversais também, que é importante. Aqui, olha. Mas, para um acabamento, a gente deve finalizar com o veio da madeira, né? Quer um pano? Tem um paninho ali. Ali, no chão. Opa, obrigado. Está até um pouco úmido. Eu sou uma mulher sombra. É o quê? Estou fazendo sombra. E você começa a reparar, no caso, os suportes que você está reaproveitando, né? Já utilizados. No caso, pedaços de madeira, como esse daqui que era de móvel. É sempre interessante reparar na diferença de cor, né? Por exemplo, aqui já está bem mais lixado. Aqui ainda tem um pouco de venice. Dá para ver pela diferença de cor. Então, é bom insistir em lixar mais um pouco aqui e aqui. E olha que interessante os buracos de prego que eu falei. Isso daqui, para a pintura que eu quero fazer, não me importa. Acho que vai ter um diálogo com a imagem. Eu estou te dublando. Com a sombra. Ah, meu Deus. Com a sombra. Vou umedecer. Vai umedecer? Vou. Ai, ai. A madeira está bem seca. Nossa, está mesmo. Ótimo. Eu vou comentando algumas coisas pelo chat. Com a vontade. Mesmo porque está difícil de falar, né? Porque está ventando muito. E tem esse som aí da lixadeira. Essa lixadeira, gente, é uma coisa que a gente aprendeu. Eu que quem trabalha com madeira, em suporte, é uma coisa boa de se ter, sabe? Para a vida. E realmente é algo que dura. É uma ferramenta que eu considero necessária. Uma boa ferramenta de se ter. Aliás, assim, para a gente que trabalha com a matéria, né? Eu acho que é importante ter um kitzinho de ferramenta em casa. Eu sei que muitas pessoas acabam herdando isso dos pais. Eu herdei muita coisa. Eu herdei muita coisa. Meu pai passou para mim. Meu avô também. Meus avós, aliás. Bom, com relação ao suporte, está ficando muito bom. Estou gostando do resultado. Está ficando bom mesmo. Mas eu estou vendo aí. O que você vai fazer com esses furinhos de prego? Não, acho que vou deixar. Vai deixar, né? Vou preparar e vou deixar. Eles vão fazer parte do trabalho. Bom, inclusive tem uma falha aqui que eu acho bacana. Isso aqui ajuda a dar uma textura, pelo que eu estou observando. Mas quando passar também a própria imprimação com tinta acrílica, alguma coisa ou outra pode ainda já fechar. Você vai fazer a... você vai passar a massa agora? Porque aí você já deixa preparado para fazer a imprimação com acrílica, né? É, é possível. É possível. Seria bom. Isso. Que tal você falar, então, você pegar lá a massa acrílica enquanto eu falo sobre esse trabalho aqui, ó? Tá. Deixa eu só fazer o seguinte. E já preciso dar mais uma nessa daqui. Mais uma o que? Lixada? Lixada que eu reparei. E aí eu vou lá e preparo. Tá bom. E até tem uma particularidade nessa preparação. Bom, eu vou explicar. Não vou falar de novo, não. Mas vou explicar direitinho. Isso. Quando você chegar com a massa acrílica, você explica. Vai lá. Pronto. Aí, como vocês viram, eu fiz questão de passar um pouquinho aqui no canto, né? para tirar qualquer farpa e também irregularidade que possa soltar e até mesmo danificar futuramente a pintura. Ah, estou vendo aqui que isso daqui está um pouquinho solto, não tem problema, isso pode ser colado. Desculpa, desculpa, me perdi aqui. Não, eu estava filmando, mas diga, o que você está falando? Não, estou vendo que eu tirei isso daqui, as lascas, como é uma folha, um compensado fino, é bom fazer isso. E eu percebi que está um pouquinho solto aqui, mas não tem problema, que isso daqui a gente pode colar com cola vinílica. Como é que chama isso mesmo? Isso aqui é sarrafo, né? É um sarrafo para unir duas folhas de canela e a gente acredita que essa madeira que está unindo as folhas também é canela, né, Liz? Essa aqui? Pode ser. O Rustem estava perguntando, não seria bom imunizar antes? E eu estava explicando que essa é uma madeira de lei que ela está completamente limpa de cupins. Mas, de uma forma geral, o ideal é fazer esse trabalho, passar o gimo cupim e aí esperar 24 horas para então, sim, preparar o suporte. É, eu estou só preparando, só pensando aqui em uma questão, é, isso não estava previsto, eu vou ter que colar primeiro para depois preparar o suporte. Então tá, então é o que temos para hoje, de surpresa. Então, por último, eu vou falar sobre isso e a gente encerra a transmissão sobre esse trabalho aqui. Esse trabalho, gente, ele ficou jogado lá no fundão por séculos. Ele foi pintado pelo lixo de uma forma experimental. Ele também foi feito sobre uma porta, né, dá até para ver o puxador aqui, ó. Porta de armário. Porta de armário. Aqui, o puxadorzinho. E ele, de fato, é um trabalho que ficou no meio do caminho. Acho que você não se sentiu tão realizado, né, com esse trabalho. É, assim, esse trabalho, é, eu nem lembro exatamente o ano, mas eu acho que por volta de 2008. É tão engraçado. Alguma coisa, não, é 2010, uma coisa assim, né. É, enfim, a gente vai pesquisando, amadurecendo, é, tem umas coisas muito gratificantes que esse trabalho trouxe, trouxe, mas, na verdade, ele é um trabalho que funcionava com um outro, e o outro módulo, recentemente, até eu expus, na minha individual, no Espaço Cultural dos Correios, aqui do Rio de Janeiro. Mas esse aí acabou ficando descartado, né? Isso, é. Mas é porque eles não tinham, não estava funcionando mais juntos, né. E aí, bom, e aí eu resolvi trabalhar novamente, só que aí, a Marta gostou tanto. É, aí, o que que acontece? Eu vou só responder aqui, que a gente tem uma, uma pergunta, né, mas madeira de lei não tem mais riscos de dar cupim, não. É pelo contrário, tem muito menos risco. Madeira de lei é de lei justamente por isso, porque ela resiste ao tempo, resiste aos bichos, né, E, geralmente, são madeiras muito raras hoje em dia, e até de comércio ilegal. Então, como a gente consegue esses restinhos, quando a gente consegue esses restinhos de madeira de lei, seja em descarte, né, essas madeiras que são reaproveitadas de casas antigas, a gente precisa segurar e preservar, e se a gente gosta de suportes que são rígidos, né, Tentar usar. Aí, o que acontece? O Lícios queria desmanchar esse trabalho inteiro, ficar só com a textura, e trabalhar uma coisa completamente diferente sobre essa pintura. E eu achei uma pena, gente, porque eu gosto muito da construção dessa cadeira, eu gosto muito das cores que ele usou, né, Eu tô numa fase muito azul, muito verde. Então, eu falei, Lícios, deixa eu tentar fazer uma interferência nesse trabalho, E fazer um apagamento dessa figura feminina, tentar ir sumindo com ela de uma forma suave, Pra gente não descartar tudo que você criou aqui. E aí, a gente vê como é que fica. Se eu não ficar satisfeita com o trabalho, se eu achar que ele ficou ainda no meio do caminho, Aí você faz o que você quiser. Então, a gente entrou num acordo, e eu vou fazer uma interferência em cima desse trabalho, E a gente vai ver no que que vai dar. E eu acho muito interessante isso, porque quando você pega o trabalho de uma outra pessoa, Você leva em consideração aquilo que a pessoa já criou antes de você, E você tem que fazer uma intervenção que, de certa forma, respeite o que a pessoa fez, E se inserindo naquele contexto, né. Então, eu imagino que vai ser bem legal. É isso. Acho que encerramos. Se vocês tiverem alguma dúvida, se não, vamos olhar os miquinhos, né, gente. Vamos ver se a gente acha os micos chegando aí. Eu acho que não. Essa visão que vocês têm do ateliê. O ateliê fica embaixo desse deckzinho. Essa parte de cima, né. Nossa... Nossa... Pequena morada. E aí, a gente tem aqui, ó. Esses... Essas gavetas, Que vão ser preparadas ainda pelo lixos, ele vai lixar, tal qual fez com esse suporte. Mas nós achamos muito legal a gente mostrar, né, o lixos lixando esse suporte, porque ele é pequenininho, então dá pra dar uma geral. E ele vai fazer esse restauro na folha de compensado, que é interessante também de observar. Ele vai usar dois materiais. O material é a cola PVA e o outro, que tá nessa garrafinha aí com tampa verde, ele é uma emulsão acrílica. Normalmente, assim, a gente cola madeira com isso, com a cola de PVA, né. Só que essa daqui é uma linha mais forte, né, da... Da Cascores. Da Cascores. Mas a emulsão acrílica, que é um material que também costumo misturar com uma massa acrílica, pra fortalecer, ela também serve como cola e ela tem uma durabilidade, uma resistência maior do que essa daqui. Então, pequenos detalhes na hora de colar madeira, eu também utilizo ela, né. Você tem que deixar um período maior pra secando, mas... Então, você vai misturar a emulsão acrílica com a cola PVA. Na verdade, pra esse detalhe aqui, vou usar só ela. Só a emulsão acrílica. Gente, a emulsão é como uma cola. Ela tem um poder adesivo muito bom. E é com ela que a gente faz colagem, por exemplo, em trabalhos que a gente tem que fazer colagem de papel, né, ou de outros materiais. Explica um pouquinho sobre a questão da emulsão acrílica como verniz. É. A emulsão acrílica, na verdade, ela é o médium da tinta acrílica. Dá pra ver daí, será? Sim, dá. Se a gente misturar a emulsão acrílica com pigmento, a gente vai ter a tinta acrílica. Só vai faltar a carga, que é o carbonato de cálcio. Então, ela serve como uma substância adesiva. Porque, como vocês sabem, todo médium precisa ter esse poder adesivo, né, esse poder de cola. Até pra fixar o pigmento. E ela é uma cola muito potente. Agora tem uma coisa que eu tô reparando. Não tá tão grave essa superfície daqui, em termos de textura. E o que eu posso fazer, até mesmo pra demonstração, eu não iria entrar com a massa acrílica, não. Que, de fato, precisaria entrar com massa acrílica, esperar secar. Eu posso entrar diretamente com a imprimação. E depois eu dou um retoque aqui, não tem problema, mas só pra demonstrar. O que você acha? Ah, legal. O que o pessoal acha? Eu não sei. O que vocês acham? Vamos ver se alguém responde. Não sei se deu pra escutar também. Não, o pessoal tá aí, ó. Escovando o dente. Fazendo o almoço. Bota o lixo da Mar, tá falando ali. Ontem a Mari colocou a gente na televisão. Aí ela não conseguiu interagir, porque a gente tava na televisão. Mas tem que ficar no celular e na televisão, mas não tem um pro gente. Olha só, aí você tireu o excesso. Ah, é. E essas presilhas são fundamentais, né? E quando a gente consegue cruzar? Não, você vai conseguir. Pronto, olha. Aí tem a pressão. A pressão vai tirar metade. Mas o que ficar já vai ser suficiente, não? Mas o que é a única desse tamanho. Eita. Vou ter que vir mais pra cá. Aqui seria ideal também ter. Mas eu dou... Vou ter que dar um jeito. Bom, mas enfim. Aí pode tirar o excesso assim. A emulsão acrílica não tem toxicidade pro tato. É só bom lavar depois, porque vai colar. Vai criar uma película plástica ali, né? Mas eu até aproveito. Isso daqui vai servir como verniz mesmo. Ó, mas... Ah, que legal. Saiu pelo buraquinho do prêmio. É, eu já... Tô falando, durante o processo vai... Essa daqui eu vou ver lá embaixo se tem uma outra presilha pra isso. Você saberia, Marcos, se tem uma outra presilha pra essa daqui? Outra dessa, grandona? Gigante? É. Ah, não sei não. Não, todas essas são médias. Bom. Agora eu vi que tem mais um... Mais uma aqui. Tem mais nada aqui. O que dá pra fazer também é com fita, né, Elícias? É, com fita. Com uma boa fita, tipo aquela azul da 3M. Se eu não fizesse a demonstração... Pode. É, se eu não fizesse a demonstração aqui da... Da imprimação, né, com a chita acrílica, eu botaria um peso por cima. Então põe. Então põe. Deixa a imprimação pra outro dia. Não, mas dá pra fazer rápido também. Mas como assim? Você vai fazer a imprimação já? É... Mas você não ia botar a massa acrílica? Não. Não vai ser necessário. É isso que eu tô comentando. É, eu acho que tá ótimo. E isso daqui fica. Tá, mas e essa partezinha aqui? Então, aí depois secando eu tiro e passo ali rapidamente. Não, deixa pra fazer tudo depois, quando estiver direitinho. Vamos encerrar. Ah, eu não vou discutir com a professora de técnica, né? É, eu acho. Tá bom. Então eu vou pegar um peso e botar aqui. E aí vocês vão ter que ficar, né, assim, sempre de olho. Porque vai surgir uma live de surpresa pra resolver essa questão. Mas o legal é que fica lá registrado, né, gente? A gente tá fazendo essa série de registros. E tá sendo muito, muito legal pra gente ter um material cada vez mais forte, né? Sobre essas questões do fazer artístico. Tá bom? Então, um beijão pra vocês. Dá tchau aqui. É, eu vou continuar... Dá tchau. Tchau, pessoal. Eu vou continuar aqui lixando, preparando o material. É, que a gente ainda tem muitas coisas pra lixar e pra fazer. E tem um móvelzinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que amor esse móvelzinho. Esse móvelzinho foi do Vladimir. Sabe aquele pintor que a gente mostrou ontem? Aquele trabalho com a Romã? Então, é dele. E olha que lindo. Tem ainda essa partezinha vermelha que ele deixou. Que é a cara dos trabalhos dele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lixar, invernizar, né? E deixar essa parte vermelhinha preservada. E aí, isso aqui vai falar um pouco da história desse móvel. É muito legal, né? Gente, um beijo pra vocês. Um bom dia. E tentem descansar um pouco a cabeça, né? É isso. Um beijão. Beijo, beijo pra todos que vieram aqui. Beijo, beijo pra todos que vieram aqui.